Oi, gente! Tudo bem com vocês? Me chamo Aureni, artesã, né? Em bonequinha de pano, isso vocês já sabem, mas tirei o momento pra estar aqui com o meu cachorrinho, Fred. O famoso Fred, que vocês gostam tanto, conhece já, né? Gente, estou aqui um pouquinho com ele. Todos os dias a gente faz isso. Vem aqui no quintal com ele. É o desespero, né? Vamos jogar Fred. Vamos pra ele. Tem que brincar com ele pra ele extravasar, gente. Ele tem que extravasar, entendeu? Vem, Fred. Vai buscar a bola, vai. Então, gente, se não tiver cuidado, ele rasga a bola. A gente tem que estar em cima dele. Vem, Fred. Vem, dá, Fred. A bola, Fred. Vem, Fred. Então, gente, é isso. Todos os dias a gente tem que trazer Fred pra ele extravasar, porque ele fica dentro de casa, né? Tem uma área que é pra ele. Então, gente, vocês já sabem disso que eu já falei outras vezes em outros vídeos. Mas, olha, pra quem quer perder calorias assim como eu, eu tenho que vir todos os dias pra cá pro quintal com ele. Pra tomar essa bola agora que dá, viu? Foi por isso que eu caí da outra vez. Eu vou atujar, gente. Daqui a pouco eu volto. Então, gente, aqui no quintal, lembra que tava em obra? Tava em obra, sabe? Então, a gente aqui, ó, colocou o portão. Meu filho colocou o portão. Colocou o grama aqui, ó. Esse é o pé, aquele pé de seriguela que vocês viram eu tirando no vídeo. Ali, meu filho fez um banheiro. Porque essa área aqui, ele vai alugar, sim, pra os pessoal fazerem aniversário. Tá? Aqui é o pé de coco, gente. Não pode sair daqui agora, porque tá cheio de coco. Cheio de coco lá em cima, ó. Tá vendo? Aí a gente ficou com pena de ter que torar o pezinho de coco. Aí, depois que essa safra terminar, aí meu filho vai... vai torar ele. E aqui é o pé de canela, né, que a gente tem aqui. E junto, gente, nasceu um pé de... Junto do pé de canela, nasceu esse pé de carambola. Também, ó. Fê, bem agarradinho, tá vendo? Aí meu filho também não quer torar o pé de carambola. Deixar os dois aí. E aqui a gente... ele colocou, ó. Colocou... Essas lajotas aí. Ó, Fred. Fred quer pular pra tomar o celular, gente. Então... Aí... Tem esse campinho aqui, né? Que quando ele alugar pras pessoas quiserem jogar ou fazer as festinhas aqui com fraternização. Aqui a grama que ainda vai colocar, arrancar essas daqui. Ou talvez botar lajota, porque ela tá morrendo cada sombra do pé de azeitona. Ó, Fred, onde tá? Vem cá, Fred! Vem, Fred! Bora! Vem! Quase, gente. Porque ele pula e pega. Aqui é o pézinho de carambola, gente. Tá cheinho, ó. De carambola. E aqui... Aqui meu esposo tá aí varrendo. Dê um oi aí pro pessoal. Ó, Martins. Ó, pessoal. Bom dia. Tô dando grau aqui. Então, gente. Aí... Ó. Meu filho colocou aqui essa seranca. E aqui ele colocou uma pia, né? Colocou uma piazinha, mas vai ainda essa parede aí ele vai mandar grafitar feita aquela parede ali. Porque aqui as pessoas que for fazer as festinhas aqui, né? Aniversário, festinha saudável. Aí coloca, tem como fazer as frituras aqui das coisas. fazer a ornamentação, né? E ali, ó. É grande. Isso é enorme. Viu muito? Aqui, ó. Vem? E aqui fica. Aqui fica um poço. Vocês já sabem, né? Então, gente. Eu tô tirando aqui uma capinha de canela pra fazer chá, tá? Eu tiro as folhinhas também que a capinha eu tiro muito pouca, tá? Eu adoro fazer o chá pra emagrecer, tá, gente? Eu faço com o gengibre. Se bem que falta muito pra emagrecer. Tô numa dieta, gente. Então, é isso. Ainda bem que tem esse pé de canela aqui porque o pé de canela esses canelinhas é caro, viu? Onde eu compro na feira. E aqui, não. Tem onde tirar e a gente ainda dá os outros, tá bom? Daqui a pouco eu volto com o Fred. Então, gente. Eu tô terminando aqui o vídeo com o meu Fred. E é isso aí. Vocês se inscrevam no canal pra você ainda que não é inscrito. ative o sininho porque você recebe as notificações e dê o joinha aí. Vamos dar o joinha pra esse vídeo, tá? Esse é mais um momento que eu faço todos os dias, tá, gente? Porque eu não vou estar gravando todos os dias pra você ver. Mas todos os dias essa luta aqui é uma luta mas ao mesmo tempo é maravilhoso, né? Porque os bichinhos travasam. Isso é feito gente e é o nosso verdadeiro amigo, né? É isso aí. Eu já tive dois cachorros mas morreram, né? Mas morreram velhos. Um morreu com 17 anos. Era um cox-pindle morreu com 17 anos. Era esse amor. Agora não era assim não porque esse labrador misericórdia. É dando uma beleza. Já cansou tanto porque agora por isso que ele tá aqui mais calmo. Porque já cansou de tanto correr. Olha como eu tô suada. Agora vou entrar tomar um banho e começar com meus trabalhos. Beijo, gente. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau.